Fala na São Rubro Negra, os nossos laterais Felipe Luiz e Rafinha continuam o processo de recuperação gradual e nesta sexta-feira o time realiza um jogo treino contra o Olaria pela manhã aqui no Ninho do Urubu. Agora você acompanha como foi o dia de hoje, confere aí. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.